Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Gracilene e estou gravando esse vídeo para te falar sobre o produto de emagrecimento que eu estou utilizando já faz 3 meses, que é o produto Lift Detox Caps. Está sendo bastante procurado, tem muita gente com dúvida, querendo saber se funciona e a principal dúvida é se ele realmente emagrece. Então eu decidi gravar esse vídeo para vocês compartilhando a minha experiência com o Lift Detox Caps, se está ajudando no meu processo de emagrecimento e eu quero aproveitar e deixar um alerta muito importante para você que está querendo adquirir o Lift Detox Caps. Então eu peço que você fique até o final do vídeo, pois as informações que eu vou te passar aqui são extremamente importantes. Bom pessoal, eu estava um pouco acima do peso, eu senti a necessidade de emagrecer, pois eu estava muito desconfortável com a minha aparência, minha autoestima baixa, me sentindo mal, porque não estava conseguindo usar aquele biquíni para curtir um dia de praia, estava muito mal mesmo e estava sendo muito difícil perder peso, aquelas gordurinhas localizadas me incomodavam bastante e eu deixei até de usar algumas roupas porque não estavam me sentindo bem, estavam muito apertadas. Também não me sentia bem em me olhar no espelho, tirar fotos e sinceramente não sabia mais o que fazer para perder peso porque eu já havia feito algumas dietas, já tinha tomado alguns produtos de emagrecimento e de nada adiantou. E eu vivia pesquisando na internet algo que pudesse me ajudar porque eu queria muito emagrecer. E um dia eu me deparei com um anúncio do Lift Detox Caps, um produto que me chamou bastante atenção, pois tem a aprovação da Anvisa, é um suplemento 100% natural, não provoca nenhum efeito colateral. No site do Lift Detox Caps eu vi diversos depoimentos de pessoas que conseguiram emagrecer e eu vou até deixar o link do site oficial aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário, para você ver a transformação que o Lift Detox Caps tem causado na vida de milhares de pessoas, principalmente mulheres. Aí o mais legal é que eu também vi, eles dão uma garantia estendida de 30 dias, e isso para mim foi muito legal porque me passa a impressão de que o fabricante realmente confia no produto dele. E isso me deixou bastante seguro, efetuei a compra, chegou em torno de 10 dias na minha casa, e daí eu comecei a fazer o uso do Lift Detox Caps. É um produto em cápsulas, tá? Vem com 60 cápsulas, você vai tomar duas vezes ao dia, pela manhã e à noite. Eu fiz o tratamento por 3 meses, tá? E eu percebi já no primeiro mês a mudança no meu corpo. Lembrando, gente, que o Lift Detox Caps não é nenhuma fórmula mágica, você não vai emagrecer da noite para o dia. Então é necessário fazer o tratamento corretamente, tomando todos os dias as cápsulas e você verá resultado. No primeiro mês eu vi diferença na questão do meu apetite, diminuição daquela compulsão por doce. Lift Detox Caps me causava uma sensação de ansiedade. E isso foi muito bom porque toda hora eu tinha vontade de comer, sabe? Antes desse produto. E ajudou também a regular o meu intestino. E eu tomei ele por 3 meses e eu consegui, gente, perder 9 quilos. As roupas que estavam no fundo do baú, que eu não conseguia usar porque eu tava acima do peso, estão me servindo perfeitamente. Hoje eu me sinto super bem, eu estima lá em cima. E graças ao Lift Detox Caps. Isso me deixou feliz, contente, satisfeita. O Lift Detox Caps realmente me trouxe resultado. Vale a pena, você não irá se arrepender sem investir nesse produto. Vai te ajudar, sim, no seu processo de emagrecimento. Principalmente você que vem tentando várias formas de emagrecer, mas não tem tido êxito. E o alerta que eu quero deixar pra você que deseja adquirir o produto é que como ele tá fazendo bastante sucesso, mudando a vida de muitas pessoas, tem muita gente se aproveitando dessa demanda e vendendo produto falsificado. E infelizmente muitas pessoas acabam caindo nesse tipo de golpe. E as pessoas acabam comprando Lift Detox Caps, né? E aí não recebe o produto original. Mas pra você ter resultados é necessário você comprar diretamente no site oficial. Isso garante que você tenha uma compra 100% segura, vai chegar tudo certinho na sua casa. Eu vou deixar o site que eu comprei, tá bom? Aqui embaixo pra você não ter problema com a sua compra. E é isso, pessoal. Essa é a minha experiência. Eu espero ter ajudado você. Se caso ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários. Eu vou estar respondendo. E até a próxima.